E agora a gente fala sobre oportunidades, porque o Sistema Nacional de Empregos, o CINE, ofertou nessa semana oportunidades de trabalho para os municípios de Teresina, Piripiri e de Picos. Em torno de 200 vagas estão sendo ofertadas. E ao vivo a nossa repórter Natália Carvalho traz agora mais informações. Boa noite, Natália. Olá pra você, Bia, pessoal de casa que nos acompanha no Conversa Franca. Essa notícia é boa, né? Oportunidade de emprego. O CINE está ofertando mais de 200 vagas, tanto aqui na capital, a maioria na capital Teresina, mas tem também, ó, Picos e Piripiri aqui no Piauí. E a gente vem conversar com o Zé Barro, do Superintendente de Trabalho, pra você aí de casa ficar por dentro da disposição dessas vagas e o que você precisa fazer pra se candidatar. Zé Barro, seja muito bem-vindo, Superintendente aqui ao Conversa Franca. Essas vagas, quais são o perfil dessas vagas? A quem é direcionado? Quem pode se candidatar? Primeiro dizer que nós estamos já, desde o início do ano, com um crescente número de vagas. Porque está crescendo também o número de empresas que estão vindo pro Piauí, apostando no Piauí. É um sinal de que o governo realmente tem gerado muitas expectativas e já está tendo resultado. A comprovação é isto. Nós temos hoje mais de 200 vagas ofertadas. E é bom lembrar as pessoas que, pra que você concorra a uma vaga desta, é necessário que você faça o cadastro no CINE. O cadastro tem que ser presencial. Nós temos, aqui em Teresina, nós temos quatro postos de funcionamento do CINE. Nós temos ainda, como foi falado aqui, em Piripiri. Temos em Parnaíba, também temos vagas disponibilizadas. E aqui em Teresina. Então, pra você concorrer, precisa que você faça o seu cadastro no CINE. Pra que você faça o cadastro, a documentação é que precisa. São documentos pessoais, comprovantes de residência e a escolaridade. Hoje, por exemplo, foram, Alberto, 70 vagas pra construção civil na área de pedreiro apenas. E várias vagas em outras áreas da construção civil, pintor. E também na área de consultor de vendas, tem também crescido muito. Hoje nós estamos com 50 vagas pra consultor de vendas. De forma que é importante que você concorra a essas vagas. As vagas existem. Se inscreva no CINE e concorra. Mas aqui uma outra observação. Fique renovando o seu cadastro no CINE. Porque depois de 90 dias, o próprio sistema exclui o seu currículo. Então, vá sempre atualizando. Se você tem um curso, faz uma nova qualificação hoje, insira dentro do seu currículo. Porque tudo isso vai facilitando. Perfeito, então. Tá aí as informações, né? Você em casa que tá precisando dessa oportunidade. Não perde tempo. Já se candidata lá no CINE, viu? Aproveita aqui a dica do Conversa Franca. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Natália Carvalho. Excelente oportunidade.